Nihau, se você ainda não conhece o país com a maior população do mundo, onde tudo é mega, embarque comigo nesse roteiro virtual e descubra porque ir à China hoje é um must. Nihau, em parceria com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China, preparou essa surpresa para você. Vamos lá? Nossa próxima parada, Guangzhou. Ainda no hotel, você conhecerá parte dos empresários que integrarão a missão de negócios da Câmara durante o evento do Business Card Exchange. Vamos brindar a sua iniciação ao mundo dos negócios. Nossa próxima parada, Xangai. Você viverá um dia inesquecível na Universidade de Dong Hoa e assistirá a palestra do mestre holandês Anselm Vermeulen. Para animar ainda mais o seu roteiro, reservamos a sua passagem no maior trem bala do mundo, direto de Xangai para Beijing, em apenas 4 horas e 48 minutos. Você terá a chance de escalar a maior muralha do mundo, a Great Wall, com mais de 21 mil quilômetros de extensão. Veja a todos os anos, é a minha场 mística. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Além disso, você terá durante todo o tempo o suporte da Câmara, que conta com quase 30 anos de experiência promovendo missões e negócios entre o Brasil e a China. Você receberá este guia prático de viagem com informações sobre cada cidade que irá visitar. Quer mais? Só vivendo tudo isso de verdade. Conheça as melhores opções e adquira já o seu pacote. Não perca tempo!